O técnico Tite anunciou durante essa quarta-feira a lista de convocados da Seleção Brasileira para a próxima data FIFA. Guilherme Arana do Galo foi convocado, porém muitos comentaristas aqui de Minas Gerais e também do Eixo Rio e São Paulo não ficou nada satisfeito com a convocação do treinador que irá deixar o comando da Seleção Canarinho no final dessa temporada. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir o seu like no vídeo que é muito importante e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo do Clube Atlético Mineiro e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um comentário do Crack Neto lá no programa Os Donos da Bola, detonando a convocação do técnico Tite e pedindo Rafael Veiga e Hulk nas próximas convocações da Seleção Brasileira. Que Deus proteja todos nós, todas as pessoas que estão aí, porque a gente precisa da força dele para a gente conseguir sobreviver no mundo cão igual nós estamos convivendo e principalmente na CBF, né? Porque a Confederação Brasileira de Futebol está de sacanagem, né? Aí quando a gente acha que o futebol vai melhorar, a dar continuidade para a comissão técnica do Tite que no Corinthians é o maior treinador da história e que na CBF, sabe que você ficou, Tite? Você ficou, você não é mais unanimidade, que por sinal, se fizer uma pesquisa mesmo, você não é para ser nem treinador da Seleção Brasileira. Você não merecia estar na Seleção Brasileira. O que você fez na Copa do Mundo 2018, deixando com que familiares fossem no mesmo hotel, 80 de uma família e 60 da outra. Os caras fazendo churrasco na porta. Você confirmou ingresso para dar com pau. Aí eu chego hoje aqui na Band e fico sabendo que você convocou o Martinelli, que tem 33 jogos, 5 gols. Aí eu convoco o Felipe Coutinho, que há dois anos e meio não joga nada e que o Barcelona está vendendo ele por 20 milhões de euros, sendo que pagou 190. E aí o Tite convoca um jogador que há dois anos e meio não joga nada. É por isso que o futebol é sujo. É por isso que o futebol é nojento. Mas a vergonha que eu tenho, e aí é uma vergonha que não são os melhores que são convocados para a Seleção Brasileira desde quando é a CBF. Aí quando eu imagino que vai o Rafael Veiga para a Seleção Brasileira, quando eu imagino que... E o Hulk. Porque o Hulk, o Hulk, o Hulk. Então, Tite, parabéns, hein? Você, seu filho, o Cleber, esse preparador físico aí. Vocês, parabéns, o que vocês fazem com a Seleção Brasileira. Então, como você viu, o craque Neto detonou a convocação do Tite, realmente muito chateado, até porque o Rafael Veiga, o Hulk e até alguns outros jogadores, não só do futebol brasileiro, mas do futebol mundial, vem merecendo uma chance. Se o Hulk, por exemplo, é o melhor jogador em atividade do futebol brasileiro desde o ano passado, foi convocado apenas uma vez e não recebeu mais chances do Tite. Eu acho que o Tite tem que reaver essa convocação, porque sobra experiência no Hulk, sobra, né? Uma boa fase é o Hulk, né? E o jogador pode ser ainda mais valorizado, valorizando até mesmo a marca do Galo. Isso sem contar no Rafael Veiga, que também é um jogador que vem jogando muita bola e jogando até mais que um dos jogadores que foram convocados. Mas eu gostaria de saber a sua opinião. Você, como torcedor do Galo, você acha que o Tite deveria levar o Hulk? Ou você é daquele jogador, ou na verdade você é daquele torcedor ciumento, que acha melhor o Hulk ficar só no Galo, focado só no Atlético, até mesmo para evitar possíveis lesões. Deixa a sua opinião aqui no comentário. Não se esquece de deixar o seu like, que é muito importante, e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo do Galo. Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço para você. Tamo junto demais e eu volto a qualquer momento com muito mais notícias e conteúdo exclusivo do Galo, especialmente para você.